Oi gente, tudo bom? O meu nome é Rosa Cis, sou professora da oficina de contação de histórias do projeto Estrela do Amanhã. E hoje estou aqui nesse período de festas, de comemoração ao Natal e ao ano novo, né, que está vindo, está chegando aí, eu vou hoje ensinar a fazer uma árvore de Natal de papelão. Pode ser de um resto de caixa de sapato, o papel que você tiver em casa, uma caixinha que vai ser jogada fora, você pode transformar em uma árvore de Natal. Pode cortar o tamanho que você quiser da árvore, tá? Pode ser assim, olha, esse formatinho, ou pode ter desenho, tá? Aí, ó, cortou dois iguais. Um você vai cortar aqui embaixo, tá? O outro você vai cortar aqui em cima, vamos supor que isso aqui é a outra peça, vai cortar aqui em cima, tá? Guarda essa informação aí. Agora, nós vamos pintar essa peça dos dois lados, tá? Então, você pode pintar primeiro de uma cor que você queira, aqui eu pintei de verde, depois eu dei pinceladas de verde claro e de branco, dos dois lados. Está vendo que essa daqui eu fiz um desenho, formato da árvore? Ó, o outro pedaço é a mesma coisa, ó. E, gente, agora, olha, é só encaixar, ó, um pedaço no outro e você já vai ter a sua árvore de Natal, ó, com todos os lados. Aí, aqui você pode colocar miçanga, paite, se ela for maior pode ser umas bolinhas de lã, tá? E aí, você pode colocar em cima da sua mesa, da mesa de Natal. E o legal é que você pode fazer com a sua família, tá? Papai, mamãe, titia, cada um pode ajudar a compor essa árvore de Natal. O Natal é importante por isso, né? Da gente reunir a nossa família, nossos amigos e festejar a vida, né? Então, esse é o momento que a gente pode estar criando a nossa árvore e jogando em cada pincelada um desejo de coisas boas para o ano que está chegando. Gente, eu fico por aqui, com a minha linda árvore de Natal. Mas volto logo, logo, com novas histórias, novas brincadeiras e, quem sabe, até uma oficina. Beijo, meus amores, beijos! Beijo, meus amores.